Fala galera, Rafa HC aqui, e hoje a gente vai jogar Monster Jam Steel Titans, é um jogo de corrida de Monster Truck, vamos ver, musicona maneirona tocando de fundo, e é isso aí, vamos lá, antes a gente começar aqui lá, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, não esquece de ativar o sininho aí, pra sempre tá recebendo notificação, quando a gente tiver em live, quando a gente lançar vídeo novo, e bora, Monster Jam, jogo de corrida de Monster Truck, velho, interessante, vamos ver se é maneiro. Caralho, é uma musicão, velho, já tô no clima já, tô jogando o PS4, vamos ver como é que tá esse jogo. Welcome to Monster Jam Steel Titans, this is Monster Jam University, the place where all of us drivers started our careers, I'll be your instructor, it's my job to show you the ropes and get you ready for the big show, for now, let's focus on the basics. Tá, não tem legenda, aqui a gente vai, é, auto-escola do Monster Truck basicamente, a gente vai aprender a dirigir o Monster Truck. Nesta leitura você vai aprender como drive, brake, e reverse. Cozado, o jogo tá em português, mas não tá em legenda quando ela fala. Tá, vamos aprender a dirigir, frear e dar marcha ré. Mano, o jogo tá me tirando. Tá. Que difícil, não? Tá, freio. L2 freio. Ah, eu tenho que parar na zona. Cara, isso aqui tá me lembrando quando tinha que tirar a carta no Gran Turismo. Os antigão, era maneiro pra caralho. Tá, marcha ré. Ok, só segurar. Tá, tá bom, meu querido. Aqui eu reinicio. Ahn, tá, só segurar o bolinha. Reinici três vezes. Nossa, é... Tá. Caralho, hein jogo. Agora, vamos praticar as habilidades que você vai precisar para o grande show. Tá. Ahn, eu tenho que destruir caixotes. Caralho velho. Eu não leio o tutorial. Ok. Caralho, que foda velho. A gente mexe o... O direcional, ele não vira só a roda da frente, ele vira as quatro rodas. Maneríssimo. Ahn, eu tenho que destruir dez caixas. Tá, tem mais duas aqui, já é. Ok. Medidor de combo. Tá. Quebrar dez caixas e observar o medidor de combo. Ok. Caralho, velho. Que porra é essa? Tá. Executar um donut. Bom trabalho. Eu espero que você não esteja cansado. Agora. Isso é isso. A gente está em cima. Ahn. Ok. Mano, por que que eu estou prendendo essas coisas velho? Tá. Visite o Flash em sua garagem. Tá. Vou ter que correr contra ela. Vamos lá. Vamos lá. Um contra um. Bora lá! Ai caralho, cadê a curva? Mano, não curti essa faixa amarela aí não! Não enxergo direito essa porra não! Tô cego! Tá, tá... Ok... Eu tô perdendo? Provavelmente, né? Tá, tá, calma! Eu vou perder a corrida do tutorial, velho, na moral! Mano, ele demora muito pra se recuperar na curva, tô fazendo alguma coisa errada! Eu perdi, né? Tá, então eu não precisava ganhar! Tá bom! Ok! O jogo tá no nível GDM então, bora! Tá, ganhei 400 de alguma coisa aí que eu não sei o que é! Nem cheguei em primeiro, velho! Que merda! Tá, 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 tá! Vamos lá, jogo! Vamos, vamos, vamos! 750 recompensa bônus! Desbloqueei um... Um... Trunk! Ok? O que eu tenho que fazer? O que eu tô fazendo aqui? Só pra brincar? Colecionáveis! Tá, aqui eu olho pra trás, dá pra olhar pros lados... Ok! Tá! Vamos colar na garagem aqui! Ah, tutorial básico, corrida ao ar livre! Ah, isso aqui é tutorial, velho! Não quero tutorial, não! Como que eu vou pra corrida de verdade? É uma boa pergunta, eu diria! Ah, tá, alterar veículo! Tá, a gente ganhou esse carro... Opa, esse é bem melhor, né? Ahn... Estou pronto! Sei lá! Ok! Tá! Ahn... Jogo rápido! Vamos fazer um jogo rápido aqui pra ver, vai! Ahn... Um control, um corrida de circuito! Parece interessante! Tá, Titan's Groove... A dificuldade tá no médio... Duração de evento normal... Qual a diferença? Não sei! Vambora! Tá, a gente só tem essa porcariazinha aqui... Bora lá! Ok! Agora são vários carros! Agora dá pra passar vergonha legal! Tá, já fiz merda! Já saí atrás de todo mundo! Ok, ok! Ok... Tá, botei de lado aqui... Obrigado pela empurrãozinha... Ok... Caralho, velho! O cara me fodeu no ar, mano! Tá, tamo na pista ainda... Mano! Os carros correm todos mais que o meu, velho! Não vale isso! Eu tô apertando... Acelerar normal! Sem mais nada! Na reta! E... Os caras... Tão batendo na minha bunda! Ué! O que aconteceu? Só porque eu cortei um caminho assim... Ali só passei com a roda do... Ah, velho! Na moral! O que tá roubando? O jogo não aguenta a minha habilidade e tá roubando, velho! Na moral! Pra que posição eu fui nessa porra? Sexto? Último, né? Ah, aí trolou, velho! Nunca que eu vou alcançar alguém com esse carro, mano! Ele é muito mais lento! Ah, tô ganhando troféu ali, sei lá! É, ó! Não posso fazer isso! Ah, na moral, jogo! Puta que eu pariu, viu? É Fórmula 1 agora essa porra, velho! Tem regra! É a porra de um Monster Truck, velho! Não tem que ter regra nenhuma! Ah, o jogo que estragou a corrida, velho! Vou só passear aqui agora! É, o controle do joguinho é bem simples! É bem arcadezão! O fato das rodas, das quatro rodas virarem causa uma estranheza, porque ele vira muito fácil! Mas... Nada demais! O problema é que com esse carro aqui fica difícil ganhar, né? Mesmo que não tivessem roubado na caruda... A cada assalto que eu dava tinha... Oito negros colados na minha bunda! Para a última volta... Para a última volta... Pô, ninguém para bater o carro ali... Deixar chegar em penúltimo, pelo menos, né? Pou, ninguém para bater o carro ali! Isso é bom pra cá! Me çok devise reso... Pou, ninguém para bater a bateria! Tá, corrida relaxante Sozinho Roda danificada Que? Minha roda quebrou, velho Que porra é essa? Tem que parar pra consertar Caralho, velho Que loucura, mano Tá bom, né? Ah, mano, dislike, velho Eu fui muito roubado nessa corrida Na moral Tá, tá Dane-se Que roubo, velho Ritmo O que é ritmo? Destruição cronometrada Vamos ver o que é isso daqui Antes de encerrar, vai Anaheim Tá, é Destruction Derby, pelo jeito Bora lá Ah, dá pra melhorar o carrinho, velho Agora que eu vi isso Olha aí, mano Velocidade máxima Tá Estabilidade Aí, porra Tá Agora sim Agora falou meu nome Porque do jeito que tava ali Não tinha o que fazer, velho Era pra eu ter melhorado Antes de começar, acho Mas o cara não lê, né? Vai direto pra corrida De qualquer forma, eu fui roubado Era pra ter ido melhor naquela corrida Na moral Tá Destruição cronometrada Por que cronometrada? Ué, tô sozinha Tá saindo quebrando tudo, então? Achei que ia ser contra outros Carros Tá Que porra foi essa Ok, ok Tá, não é bem o que eu pensava que era, né? Desanimou um pouquinho Vou ser sincero Tá Tá Eita porra Destruí meu carro Conta Caralho Caralho Olha o estado que já tá O Meu truck Caralho Lá no alto Lá no céu Porra Tô ganhando Conquista roda aqui Nas merda que tô fazendo Olha isso Olha isso Tá Derrubar os dados Aqui Caraca Ok Tem segundo Mano, que modo Nada a ver, né? Eu acho que a negação Destruction Derby Todos contra todos Maneiríssimo Tá Tá 390 Moedas É o toro louco Ok Bom, vou encerrar por aqui Da pra gente ver um pouco de Monster Jam Steel Titans É um jogo Não é nada demais Dá pra se divertir Bom, antes da gente encerrar Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá um like no vídeo Pra ajudar Ajuda demais É isso aí Gente, você tem uma próxima Com uma nova live Um novo vídeo Enfim Valeu E aí Obrigado.